Olá! Vamos ler a Bíblia. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Nós lemos, Deus é Espírito, e os que o adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade. Amigos e amigas, ler a Bíblia é sempre uma fonte de prazer. Nós lemos aqui, neste versículo, a palavra adorar. Na Bíblia, a palavra adorar é reservada a Deus. Não há nada fora de Deus que mereça nossa adoração. Deus nos ama de um amor eterno. Por isto, somente a Ele devemos adorar. Adoramos Deus através do amor, da compaixão, do respeito e da tolerância, como Jesus fez durante toda a sua vida. Obrigado e boa leitura da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém.